E aí aquele vídeo teu, como é que tu e o Gabiru lá, aquele tá-tá. Onde é que tu foi aquilo lá? Pato, como é que é? O tá-tá-tá-tá. Rolante, rolante. É rolante. E o Gabiru? Foi rolante aquele vídeo. Inclusive se fosse por vídeo, pode, nós já tinhamos ficado multimilionários. Ô milionários. Como é que viralizou Do dia que tu sabe quem é que filmou A gente nunca consegue saber Quem filma nesse negócio aí Cara tem até uns vídeos Foi enrolando uma festa qualquer Ali foi uma festa de consulado Com os colorados lá Tinha umas 250 cabeças Inclusive teve um jogo Foi o master do Inter jogar contra O time da cidade Isso mesmo Foi o Indy, foi o Pinga, foi a galera E a gente acabou jogando também E depois foi para o churrasco Na balada não Para o evento ali no churro Que tem a janta, o franguinho Velha salada Aquela que por 50 pila Coisa de 18 Vem a 50 Bem baratinho o churrasquinho da galera Mas vale a pena, continua fazendo E aí a galera saiu e foi embora Os caras pegaram os carros O Yard, o Bachola estava O Yard Ah, o Yard estava O menino de Queixarão Mobim Queixarão Mobim Queixarão Mobim É Fantástico Abraço baixo E aí ficou Aí tu começou Aí tu está sempre com o Gabiru Grudado Hoje 95% Dos eventos sim Então eu que errei Ao não convidar o Gabiru Pode ser que a gente O Gabiru não gosta muito De fazer Essas coisas Essas coisas De falar muito Na câmera Mas a gente fica tranquilo Porque eu já Levanto o nome dele Mais do que o meu Porque ele é fera Ele é foda Ele merece mesmo Matador de barça Aí a rapaziada Foi embora E aí nós ficamos na festa Afinal E aí fica ali Aquela galera Inclusive daquele Puta Tem uma situação Que o cara vem e cai Que viralizou Também Uma situação Que viralizou O cara vem Ele vem dançar Com o negócio O Gabiru Não Um vídeo que viralizou O cara estava lá Inclusive ele é de lá Também Ah de rolante Isso ele vem Ele é o colado Tem uma que é vocês Dormindo Roncando Pra caralho É Aquela é essa garagem Filmar vocês dormindo Porra Não O pior é a galera Compartilha Mas Aí você recebe um monte Que que é isso Que que é isso Cara Fudeu Alguma merda aí Matei alguém Dormindo Mas é isso Que Você sabe que A sonorização O áudio Você pode colocar Ah Não Tu vai me dizer Que aquele ronco Não é de você Não Dá pra ver Que não tem nada A sincronia É Com a subida Como é que é o perdiga Roncando Vamos ver Aquela estava Então não é Não é do perdiga Eu creio que não A gente estava dormindo Não vou saber Eu estava dormindo Não vou saber Mas eu acho que não era não Entendeu E aí foi isso Que aconteceu O rolante Está aí bombando Tudo que eu quiser Cestou Os caras botaram Engravidou Rebolou Rebolou Machucou Votou Choveu Como é que está aí Está chovendo aí Tá E dele Dele Vidação Está gostoso É legal Galera Galera Curte O perdiga do maior Doce Mas eu gosto Jura Mas já Mas já Transcrição e Legendas por Quintena Coelho